Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo retirando a minha maquiagem com o demaquilante que eu estou amando, que é meu queridinho que tem sido esse aqui é uma água, na verdade não é um demaquilante é uma água micelar que é 5 em 1 ela limpa, demaquila, purifica, acalma sua pele reequilibra o pH então ela tem muitas funções eu tô adorando então eu vou mostrar pra vocês como eu removo a minha make se você quer assistir, é só vir comigo Gente, normalmente eu removo a minha maquiagem no banheiro ou aqui na minha penteadeira eu coloco um espelhozinho aqui e começo vou usar, como eu falei, a água micelar uma aguinha que limpa e demaquila ao mesmo tempo vou usar um algodão em disco e vou começar removendo a minha maquiagem do rosto eu tô com base ó, tá vendo que já saiu, ó bastante olha só o algodão saiu muito e eu tô com base tô com corretivo tô com bronzer blush tava, né? porque eu removi tá vendo essa parte aqui? a maquiagem tá um pouco é... cagada porque já tá no final do dia e como eu vou demaquilar eu resolvi mostrar pra vocês com esse demaquilante da L'Oreal demaquilante, então água micelar ó vou remover desse lado aqui ó tô desdelineado vou remover olha como é que sai super bem essa caneta aqui que eu passei caneta aqui que eu deliniei pra vocês terem uma ideia é do Marc Jacobs então é de uma marca muito boa tá? ela é gringa pra quem não conhece e ela essa aguinha micelar tirou super bem ó pra passar no olho gente normalmente eu pego o disquinho e deixo aqui ó faço assim tá vendo? vou puxando pra baixo removendo com cuidado e ó gente como saiu super bem a maquiagem ó olha a diferença desse olho pra esse ó ela é uma água bem levinha eu até fiz uma comparação dela aqui no canal a Luna ali gente ela fica atrás de mim o tempo inteiro olha só vê se eu posso com isso vocês viram no snap ela aqui tentando arrumar as coisas ela aqui me perturbando ó a fofura ó só eu falar dela aqui ó fica do meu lado tá vendo gente ele é uma água micelar bem levinha mas ela consegue remover bem a maquiagem até maquiagem mais pesada porque eu tava com maquiagem pesada tava com lápis de olho delineador sombra gente ela removeu tudo dos meus olhos e olha só olha a diferença desse pra esse removeu perfeito não tive que esfregar só fazendo movimentos suaves ó ó o algodão como é que ficou vou pegar outro disquinho pra tirar o batom esse batom aqui ele é mara é aquele da Nars qual? aqui o Cruella que é aquele vermelhão bem potente sabe? que gruda nos lábios e ó olha como ele tira sem fazer muito esforço olha só gente super removeu bem então essa água ela remove maquiagens mais leves como maquiagens mais pesadas remove batom mate sim remove também delineador a prova d'água e agora vou tirar do outro lado e volto aqui pra falar com vocês então gente voltei pra mostrar ó que eu removi minha maquiagem toda e ó desse lado tá vendo? ó tirei tudo ela realmente remove muito bem essa água em micelar aqui tá? eu tô amando esse é meu segundo pote tá? que eu já acabei com um olha só está acabado eu até separei aqui pra mostrar pra vocês pra gravar em produtos acabados água micelar aqui realmente ela tira ela tira a maquiagem bem sabe? você não precisa ficar esfregando eu que tenho a pele super sensível a pele irritada eu tenho uma pele vermelhinha tá vendo? ela tá toda vermelhinha tá? então eu tenho que tomar muito cuidado como eu limpo minha pele qual demaquilante eu tenho que usar esses cuidados assim que eu tenho que tomar antes de escolher um demaquilante e água micelar que tá muito famosa pra ir então eu adorei essa água micelar aqui tá? tô super usando minha segunda embalagem e ela custou R$29,90 é um preço ótimo você usar bastante tá? esse produto e ele está super aprovado teve gente que falou ai Carol eu não gosto de usar ele porque eu acho que ele não remove maquiagem mais pesada eu também pensava assim que ele não removia só removia maquiagem de dia a dia mas quando eu usei também pra maquiagens mais pesadas ele removeu super bem então eu tô amando ele tem um ótimo custo-benefício aquele produto baratinho que a gente ama sabe? que é um produto bom de qualidade eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou desse vídeo não esqueça de clicar e curtir pra ajudar aqui eu via gravar muitos vídeos pra vocês se inscrevam aqui no meu canal pra receber todas as minhas novidades e até o próximo vídeo beijo tchau 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 tchau